Hoje, fantasminhas, como sempre, eu vou me divertir com a Bela Porque hoje é folga dela, né? Oi, a minha... Que barulho isso? Estranho, porque eu estou ouvindo de vocês É um de vocês dois que tá, tipo... Tá, tá, Bela Quem é? Oi, é o Steve Tá bom, volta mais tarde, tchau Por que, meu amor? Tá brincando Bom, ó, um, dois, três, quatro Fantasminha, deixa like, porque o dedo do dinossauro também Ela tem quatro... Quatro likes Deixa o like aí, por favor, fantasminhas Meu Deus, que coisa mais horrível que você disse Gostou? Contei os dentinhos do seu dinossaurinho Você chegou cedo, você disse que vinha mais tarde Mas você tá planejando fazer alguma coisa escondida? Não, Steve, é porque eu ainda tava terminando umas coisinhas Porque além de ser minha folga, eu tinha umas coisinhas pra terminar Mas agora eu tô de folga Só que eu ainda nem tomei banho, tô... Nossa, tá com fedor de pum Não é pum, é suor Peraí Eu não faço pum Peraí Eu tô escutando desde a hora que eu cheguei alguém fazendo assim Tá doido, você tá doido Vem comigo, vem comigo pra ver se eu não tô doido Vem Ó, tá escutando, tá escutando, tá escutando Parou Você tá ficando doido, Steve Começou de volta, tá escutando, tá escutando O que que é, abre pra ver? Parou Bela, tem algo estranho acontecendo com esses dois Ai, Steve Fica de olho no Homem-Aranha e no Palhaço Ai, Steve, tá Então você pode ficar de olho neles enquanto eu tomo banho? Porque eu tomo muito... Pode ser E o que que a gente vai fazer? É a sua folga A gente pode ir no McDonald's A gente pode ir no cinema É O que? Rei Leão? Rei Leão Yeah A gente pode depois ir na pizzaria Ótimo, ótimo Depois a gente pode ir na churrascaria Ótimo, ótimo E depois pode ir no Podrão da Esquina Ótimo Bela, a gente vai comer demais E depois a gente pode vir embora e pedir um iFood Você não acha que a gente vai comer demais, não? Não Prefiro Uber Itens Tá bom, a gente pede no Uber Itens Tá bom, então Tá, eu vou lá tomar banho Por favor, amorzinho Não demoro, tá? É, isso que eu ia falar Não demora muito Tá bom, vou tomar um banho de lua Tá Ficou branco com a manave Que maluca que a Bela tá Pera Quantas vezes Não é coisa da minha cabeça Eu tô escutando esse barulho Tá, ó, tá escutando Não sei o que que eu vou fazer Eu vou ir lá por trás do banheiro da Bela E vou tentar e ver o que que estão fazendo Bela, posso entrar? Quê? Emergência Ai, meu Deus É, agora você se esconde Se esconde, se esconde que eu vou passar reto Entra, não tirei a roupa ainda Pra tomar banho Pronto, toma rápido, então Que buraco é esse aqui no meu banheiro? Te conto depois, tá bom, amorzinho? Steve, vai logo, então Não quero ninguém me espionando Eu consigo investigar Vocês estão ouvindo o barulho Parece um choro Deixa eu passar por aqui Passar por aqui, ó Eu tô escutando, eu tô escutando O Homem-Aranha e o Palhaço Tão tramando alguma coisa Fantasminhas Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Tá escutando, tá escutando O Homem-Aranha, ele tá chorando Eu vou perguntar pra ele Homem... Homem-Aranha? Achei que eu tinha ouvido algo Deixa eu ver aqui por cima Não, vou ver por aqui Ele tá chorando Por que que ele tá chorando? Eu tenho que perguntar pra Bela Será que ela brigou com ele? Eu vou falar assim Bela, não brigue com o Homem-Aranha É isso mesmo Homem-Aranha, você tá chorando Parou de novo? Tá bom, Homem-Aranha, tá bom Não vou cair nessa teu papinho, não Bela Descobriu quem que tava chorando Steve Posso entrar? Tá aberto? Pronto, já terminei Cadê a cabeça de dinossauro? Tá aqui, ó Aí, ficou bonita Bela, me descobri o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo? Tá doido? Eu acho que você brigou com o Homem-Aranha E eu não quero que você brigue com ele Eu? Aham Eu nunca fiz isso Bela, sabe por quê? Por que? Por que eu tô escutando ele assim, ó Ele tá chorando, Bela Ai, deve ter gripado Não, ele tá chorando É de choro, vem aqui por trás Mas eu nunca vi o Homem-Aranha chorar Em todos os tempos que ele trabalha comigo Se a gente for na frente, pela frente Ele vai escutar a porta abrindo E aqui não, vem aqui, vem aqui Tá, tá, vai Ele tá chorando e você perguntou por que ele tá chorando? Não, ele não falou nada Ué, sim Olha, mas presta atenção A gente tem que perguntar por que ele tá chorando Tá, deixa eu ver Calma, calma, calma Escuta, escuta, você tá escutando? Tô escutando Viu? Ele tá chorando, não sei por quê Tadinho Ele é tão feliz Homem-Aranha Homem-Aranha Homem-Aranha, não adianta disfarçar Ela é sua chefe Fala pra ela Eu ouvi você Eu também Bem assim, desse jeito E não é resfriado Porque você sempre tá bem agasalhado Senhor Homem-Aranha Me conta o que que aconteceu Você fez alguma cagada? Pode me contar Eu não vou brigar com você Eu acho que tem que orar pela vida dele Vamos orar então Vamos orar Todo mundo junto Vai, todo mundo, vai Senhor Jesus Abençoa a vida do Homem-Aranha Porque ele tá triste E só o Senhor pode dar felicidade pra todos nós E não importa a dificuldade Que a gente tem que superar com o Senhor Jesus Amém Pronto, vai melhorar, Homem-Aranha Tá bom Só pensa positividade Isso, pensa positividade Agora a gente pode sair, né, Cívio? Vamo lá Tá chorando de novo Eu acho que você vê Ele tá chorando O quê? Eu tenho o vileiro O que é? Eu tenho o vileiro Cabulão Cadê o filho dele? Cadê o moleque? Cadê o moleque? Será que ele entrou no portão? Ai, meu Deus Cadê esse molequinho? Homem-Aranha Por isso que você tá chorando O teu filho sumiu Pra onde que ele foi? Ai, meu Deus Tadinho Ele tá em choque Por isso que ele não consegue se mexer Tá traumatizado A gente vai ter que ajudar ele Ele tá paradão Porque tá traumatizado? Sim, ele tá em choque Esse daqui filho traumatizado Sim, deve ser porque ele não tem filhos Ah, deve ser Vamos ter que fazer um palhacinho pra ele Ou porque ele não enxerga nada É, porque essa coisa tá na cara dele Se ele for andar, ele cai Tá 15, passo 3 Tá, Bela E cadê o filho do Homem-Aranha? Eu não sei Ai, gente do céu A gente vai ter que tentar salvar o filho Não, vamos comer McDonald's e sair Eu já sei Vamos comer McDonald's e sair Steve, ele é um bebê indefeso E o Homem-Aranha está em choque Ele não pode ajudar a gente A gente vai saber onde é esse moleque? Eu sei Aonde? Eu lembro que esses dias ele ficou pedindo pra ir num lugar E daí a gente falou que não podia porque era perigoso E eu acredito que ele era muito teimoso e foi escondido do Homem-Aranha Ai, meu Deus, que lugar é esse, Bela? Vem aqui, eu vou te mostrar, Steve Não sei como você ainda não viu Olha lá atrás da Casa da Lua Aquela montanha O molequinho subiu lá Lembra quando aconteceu o tsunami aqui? Uhum Que daí começou a aparecer umas coisas estranhas e apareceu aquela montanha Jesus Ninguém Não é Jesus Misery Crandions Misery Crandions Aí a gente falou, não é seguro a gente ir lá Porque a gente não sabe as coisas que pode conter ali, entendeu? Bela, mas tem lava ali, como que a gente vai lá? Mas que molequinho teimoso Muito teimoso Isso que dá a desobedecer o pai e a mãe Acontece as cagadas e o papai e a mamãe estão chorando Ai, Jesus, agora a gente vai ter que... Eu tenho uma ideia Porque o molequinho e a aranha tem teia É, a gente não tem teia Mas a gente tem uma coisa muito mais legal O quê? Vou pegar isso aqui um pra mim Um mingau Isso daqui também É o mingau? Não, é o mingau, calma Que é, meu Deus do céu, eu tô curioso Isso aqui pronto Isso aqui um pra você Jetpackings Jetpackings, esse pra mim Esse aqui é pra você Aham E esse daqui também é pra você Munições Tá, deixa eu colocar meu jetpacking Agora, Steve Deixa eu colocar o jetpacking Momento jetpacking Vai, bom 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pronto, Bela Prontíssimo Agora a gente vai salvar o molequinho e a aranha Vai, Steve Mas você tem que ir com muito cuidado Porque a gente não sabe o que a gente pode encontrar lá Tá, mas como é... Pode ter monstro lá, Bela Pode ter qualquer coisa Porque veio o tsunami da lua malvada Ai, meu Deus O que você acha que pode vir de bom da lua malvada? Mas... Monstros Isso não é coisa de bom, Steve Não, bom Pode vir bom, é... Queijo É? Ai, meu Deus A lua dá queijo Porque é toda curadinha A lua não dá queijo Vem, vem, vem Pela, mas esse jetpack não vai acabar o... 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 O gasolina Vai dar tudo certo Eu coloquei combustível extra Tá bom, tá bom Eu tô o primeiro que... Aí, pronto Vamos subir juntos Porque eu tô com medo Isso é muito alto Ai, eu vou cair no buraco Ai, eu vou cair no buraco Calma, calma Meu Deus, calma, calma Pronto, pronto Olha isso Não entre nesse buraco Ai, pelo que eu conheço do bebê aranha Com certeza ele entrou Mas que criança é tão teimosa assim Meu Deus Merece ficar lá Você é assim Merece ficar lá Sabe quem eu conheço? Que é bem teimosa? Quem? Que faz assim, ó Não quero que você fale Eu quero que quem sabe come Quem sabe que fala como? Eu acho que eu sei quem que é Aquela coisinha teimosa Mas aquela coisinha teimosa Tem sangue de vela Pá, a gente aponta essa arma pra mim A gente vai ter que descer Vai lá primeiro você E vê o que eu tô acontecendo Meu Deus, calma Pronto, cai na água, Bela Vem Calma Meu Deus Coisinha tá ali Esteve, o bebê aranha tá aqui A gente tava certo Ele tá chorando Tadinho A gente vai levar você direto pro seu pai A gente já vai tirar você daqui Você consegue abrir A arma tá... Dá licença, dá licença Vai, 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 vai Pau, pau Vai, vai, vai Ai, agora Vamos ver se isso quebra Ai, meu Deus Cuidado, cuidado Não, não, não tá dando certo Ah, Bela, não vai dar certo Ai, a gente vai ter que arrumar uma chave Uma alavanca, alguma coisa assim Peraí, bebê tá falando alguma coisa Ele tá chorando Ele tá tentando falar alguma coisa Ele tá caindo no chão Ele tá fazendo birra Não, Bela, não é birra não Ai, meu Deus Para de fazer birra Steve, do céu O que a gente faz? Peraí, eu tô... Eu tô... Eu tô... Atrás de vocês Atrás de nós? Atrás de vocês Ai, meu Deus Como assim atrás da gente? Como assim atrás da gente, bebê? Steve, do que ele tá falando? Não sei O que foi atrás da gente, bebê? Hã? Fala melhor Meu Deus Eu não tô entendendo Eu também não tô entendendo, bebê O que ele falou? O que ele falou? Ah, Bela, bota Ai, meu Deus do céu Mata, mata Mata, mata É os moços que aprisionaram ele Meu Deus do céu Eles vieram da rua malvada Ah, um morreu Mata a produção mais um Ai, mata, mata Mais um Steve, peraí Ele jogou aqui a chave A chave Foi esses moços que aprisionaram o bebê Meu Deus do céu Meu Deus Ai, a gente conseguiu Ai, conseguimos Sem vergonha Vou levar você dentro da sua cápsula E se a Bela fosse sua mãe Ela ia dar um F*** na sua bunda Que? Bela, não é pra ficar rindo O que eu falo Steve, você falou as coisas Eu tô errado Vou pegar o bebê A Bela, a Bela, a Bela Foi sua mãe Ela ia te dar uma surra Agora ele ouve Agora ele não ouve mais nada Vai, agora eu não ouve mais nada O seu foguinho vai me queimar O seu foguinho vai me queimar O que você falou? O seu foguinho vai me queimar Cadê você? Pronto, vamos levar ele pro pai dele Vou levar já, já tô levando Meu Deus do céu Ele vai parar de chorar Ele nunca mais vai desobedecer o pai dele Pronto, paizinho Temos uma boa notícia Super boa notícia Olha só o teu filho Tá aí o bebê Eita, agora eu tô até feliz ele Tá, viu? Tá até rindo a tua Tá rindo a tua Ha, 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 ha Mas eu tô rindo a tua Vamos, McDonnell, agora Vamos Porque a gente merece Tchau, McDonnell Porque tem um monte de coisa Guarda a arma aqui Porque é perigoso aí com a arma Tá, eu vou guardar aí Pronto, pronto, pronto Isso Gente, pera que eu vou com ele Eu também Porque eu quero mais rápido Vamos lá comer Tchau, gente Tchau, gente Não entre em choque, McDonnell Senão você vai ser rulado E dar uma surra no bebê Quê? Não pode bater no bebê Não, surra é mamadeira Vai Tchau, Patavia Tchau